Independente do temperamento da criança, é importante que a gente saiba, como foi falado nos podcasts anteriores, saiba manter a tranquilidade, que a gente olhe nos olhos da criança, que a gente fale em bom tom, sem gritar, sem se exaltar, e traga pra criança essa reflexão. O que você está sentindo? Explica pra mim o que aconteceu. E aí você pode também dar essa oportunidade pra outra criança, ouvir também a outra parte da outra criança, as duas juntas no mesmo ambiente. E aí você pode ajudar a criança a negociar a situação. São tantos os fatores e os exemplos. Eu depois vou fazer um vídeo lá no Instagram, no Mundo Infantil, pra dar mais dicas sobre essa forma pedagógica que a gente lida quando acontecem essas situações de conflito, que é muito comum. É claro também, gente, que não é errado que você queira separar uma briga quando ela está ali já no ápice, quando a criança já está exaltada. Mas é importante também que você encontre uma situação pra resolver. Geralmente a gente pode fazer melhor do que só silenciar aquela briga. E quando a gente se esforça um pouco mais pra poder trazer pro cérebro da criança soluções e alternativas pra juntos chegar a um senso comum, nós estamos dando forma a essa experiência da criança pra que o cérebro dela se desenvolva, não somente o cérebro, mas também as competências de relação e de características da própria criança. Pra nós que somos pais, especialmente pais, que eu falo, nós somos programados. É uma tendência que nós temos em tentar salvar nossas crianças, tentar proteger as nossas crianças de qualquer dor, de qualquer machucado, qualquer ferida. Mas a longo prazo isso é impossível. As crianças vão cair, elas vão experienciar sentimentos que vão ferir, elas vão sentir medo, elas vão sentir tristeza e também vão ficar zangadas. E é exatamente todas essas situações que vão ajudar com que a sua criança cresça, aprenda e se desenvolva. Então, ao invés de nós protegermos as nossas crianças dessas situações difíceis, nós podemos ajudá-las a fazer uma integração com essas experiências da forma de como elas vão entender o mundo, de como elas vão aprender. Como as nossas crianças vão compreender essa vida naquele momento em que elas estão vivendo, não é somente sobre o que vai acontecer com elas, mas também como a forma de como nós, adultos, respondemos a essas expectativas da criança, a essas experiências que elas estão vivendo. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com o seu feedback, se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho